Graça e paz. Evangelho de João, no capítulo 1, no prólogo, o relato da encarnação do verbo de Deus, que é Jesus, no versículo 4, diz A vida estava nele. A mensagem do Natal é a mensagem que nos fala da vida, que rompe neste mundo na pessoa do Messias, o Salvador. É por isso que um dos símbolos que marcam a festa do Natal no adorno das casas, das ruas da cidade, são os ramos verdes entrelaçados, que produzem as guirlandas, ou os popularmente conhecidos festões. A cor verde é a cor que representa a realidade da vida. Imagine uma paisagem estéreo, de cor cinza, acinzentada, marrom. Ora, você olha para aquela paisagem e tem dificuldade em reconhecer a presença da vida ali. Mas quando você olha para uma paisagem de relva verdejante, logo reconhece que ali há vida, e vida abundante. É por isso que a cor verde na festa do Natal tem lugar tão especial. Ela nos fala da vida que, tendo sua origem em Jesus, vem ao nosso encontro, vivificar-nos. Recebamos-la, pois, e Feliz Natal!